Essa denúncia aí, fala desse esgoto bem próximo ao hospital da Covid, porque logo próximo o hospital, então precisa estar mais atento a essas questões. Eu também gostaria que, independente de qual fosse o prefeito que entrasse, que ganhasse, os estabelecimentos fossem de vocês, mas não é assim. Isso precisa mudar. Quem tem poder para mudar essas questões são os vereadores de vocês. Então, se vocês querem se estabelecer permanentemente nesses estabelecimentos comerciais, que os vereadores façam uma lei para que isso aconteça, que vocês recebam aí a doação desses quiosques e desses pontos comerciais. Olá, meu amigo, você que acompanha o Acontece, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer aos mais de 3 mil martinopolenses que acompanham a nossa página, que seguem a nossa página, que têm curtido a nossa página, e aos mais de 14 mil de outras cidades do nosso estado do Ceará e, é claro, de outros estados. Muito obrigado, você que mora aí em outros estados, mas acompanha as notícias aqui através do Acontece. Você tem um pequeno trecho nas redes sociais como o Instagram, o Facebook, mas no YouTube você acompanha as informações por completo, os vídeos por completo. Você pode estar se inscrevendo e eu quero agradecer aos mais de 10 mil, estamos chegando aos 11 mil no YouTube. E eu sou muito grato por vocês estarem acompanhando e aqui dialogando comigo. Vai lá, comente, dê a sua opinião, que eu ficarei muito grato. E é claro, você é livre para se expressar da maneira que você acha que é melhor. E eu respeito isso. Olha, muito interessante que as pessoas que trabalham em estabelecimentos públicos possam ter a consciência de que quando o prefeito que eles apoiaram chegou a perder as eleições, que é ali que eles têm que desocupar. O povo tem que ter essa consciência. Olha, gente, nós sabemos que nas eleições de 2016 quem se elegeu foi o Júnior Fontenelle. Muito antes de que as pessoas dos estabelecimentos comerciais ali, do calçadão, da rodoviária, do mercado, muito antes de que eles fossem notificados, eles já estavam sendo coagidos para se retirar dos seus estabelecimentos. Os arruaceiros e bandidos, porque é crime pichar os estabelecimentos públicos, foram lá, picharam essas mesmas pessoas que fazem parte do grupo de quem pichou a Câmara de Vereadores naquela época, para botar a culpa nos outros, são os mesmos que picharam os estabelecimentos públicos, que picharam a prefeitura. A gente sabe muito bem que esse grupo, que se diz ser da paz, não tem nada da paz. Por quê? Porque não condiz com o título que eles querem dar a eles. A Edneuza, que tinha uma loja ali no mercado, ela foi praticamente ali escorraçada, colocaram pressão, estacionaram lá um monte de moto. E aí nós sabemos dessa história, quem vive em Martínópolis sabe muito bem o que aconteceu. Já nesta... Além dos quiosques que foram pichados, tão triste, triste, triste. Posso dizer que aquele pessoal foi enxotado. não recebeu nenhuma notificação, já foram tipo ali, tipo enxotados. Já nessas eleições agora de 2020, quando o novo prefeito chegou a assumir o município, as pessoas foram notificadas. Elas já deveriam ter a consciência de que iriam desocupar porque o estabelecimento é público. Mas não, resistiram. Mas foram notificados, resistiram. Foi feito o procedimento legal pela justiça. Foram notificados, tiveram tempo para desocupar e resistiram. Então nós precisamos, meu povo, amadurecer sobre essas ideias. Infelizmente é assim. Eu também gostaria que, independente de qual fosse o prefeito que entrasse, que ganhasse, os estabelecimentos fossem de vocês. Mas não é assim. Isso precisa mudar. Quem tem poder para mudar essas questões são os vereadores de vocês. Então, se vocês querem se estabelecer permanentemente nesses estabelecimentos comerciais, que os vereadores façam uma lei para que isso aconteça, que vocês recebam aí a doação desses quiosques e desses pontos comerciais. Porque senão vai continuar desse jeito. Então, é a hora de vocês amadurecerem. Se aquele grupo político de vocês perderam, vocês sabem que automaticamente vocês vão ter que desocupar os estabelecimentos. Para qualquer grupo, tanto faz ser de quem está no poder hoje, de quem vai estar no poder daqui a 4 anos ou 12 anos, vocês têm que ter essa consciência. Então, para que resistir? Agora, o que é mais feio é isso aí. Derrubar as paredes dos estabelecimentos. Vocês estão prejudicando os martinopolenses, porque o dinheiro para consertar isso aí vai sair do contribuinte martinopolense. Vocês não estão prejudicando só apenas o prefeito, só apenas a gestão. Vocês estão prejudicando o povo martinopolense. Enquanto aqui a pessoa vai gastar 500 ou 1000 reais para agitar isso aí, poderia estar sendo feito algo para a população martinopolense. Então, quem fez isso aí, além de cometer um crime, está prejudicando a população martinopolense. Está prejudicando o prefeito em si, não. Porque o dinheiro não vai sair do bolso do prefeito, em hipótese alguma. Então, está na hora, pessoal, de ter essa consciência, de saber perder, de saber ganhar, porque está ficando muito feio. Ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. Vamos respeitar. Não vamos fazer dessa maneira. Se ganhou, escurrasse os outros. Ameaça, coage, picha os estabelecimentos. Vamos lá, bota pressão. Se perdeu, resistem. Não, não vou sair, não sei o quê, não sei o quê. Está na hora de mudar esse pensamento, pessoal. Eu repito, eu não concordo. Mas, quem deve mudar isso aí, são os vereadores de vocês. Para que vocês nunca fiquem subordinados a eles, dependendo de favor. Quando isso mudar, aí sim. Mas, infelizmente, vai continuar assim, enquanto vocês também quiserem. Eu vou saindo aqui, volto a já, com mais um bloco, falando sobre mais notícias desta semana, que foi enviada aqui para o Político em Folha. Até mais. De volta aqui, para falar ainda de Martinópolis, onde eu recebo bastante sugestões de pauta. E eu recebi no WhatsApp aqui do Acontece, essa denúncia aí, fala desse esgoto, bem próximo ao hospital da Covid, local onde era ali o hotel municipal, agora funciona como o hospital da Covid. E todos ali de Martinópolis sabem que está havendo uma construção de uma nova praça, praça de eventos naquela cidade. E, por conta disso, tanificou-se aí a tampa desse esgoto e ficou jorrando fora, fizeram essas imagens aí, dizendo que tinha até Tapuru. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado, fique muito atento, atentos a esses casos, porque, logo próximo, né, o hospital, então, precisa estar mais atento a essas questões. Eu entrei em contato com a gestão municipal, e eles disseram que já estão resolvendo o problema. Se já tiver resolvido, parabéns. Se não tiver, você, faça imagem aí, mande pra mim aqui, porque disseram que estão resolvendo. Só que vale ressaltar que este problema aí se deu justamente por conta dessa construção que está sendo feita aí na praça de eventos, nova praça de eventos, onde quem passa aí pro Martinópolis está sabendo como é que está sendo esse processo aí de construção da nova praça, e, ó, dá pra perceber pelas imagens aí, tô colocando aqui pra você, que realmente foi devido esta obra que está sendo executada. Se você tiver informações sobre este esgoto aí, se já foi tampado ou não, se eles vão tomar providência, hoje é sábado, né, e amanhã é domingo, não sei como é que vai ser, mas, mesmo assim, qualquer coisa é só mandar o vídeo pra cá, que nós vamos estar aqui divulgando e alertando as autoridades, já entramos em contato, disseram que estão tomando as providências, e a gente espera que sim. E é isso aí, pessoal. Conte como acontece. Qualquer cidade aqui da região noroeste do estado do Ceará pode enviar usando nosso contato, fazendo a sua denúncia. Muito obrigado pela confiança e a participação em vocês. Vou saindo aqui, finalizando por hoje, mais um Política em Foco. Desejando a todos uma ótima semana e que a paz reine entre os homens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos à disposição, essa fazer o convite, independente de qual seja o partido, qual seja a coligação, ou acontece de forma democrática, isento, está à disposição. Tchau, tchau.